No vídeo mais recente que eu fiz, eu acabei esquecendo de frisar um possível novo gênero que foi criado pela Anacetom através dessa gravação. De uma gravação anterior já tinha indícios de que ela estava usando o Zuki. A gravação anterior está disponível em uma live onde quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, provavelmente não curte mais. Por que eu digo isso? Eu dei like nessa live imediatamente, nesse lançamento, e aí o vídeo ficou na minha playlist de vídeos marcados como gostei, se ela não arrancou de lá. E aí ela tocou essa música, o que acabou me gerando frases, frases de guitarra, exatamente pela lembrança do Zuki, que é uma dança sensual e tocava muito lá para o Pará, lá para o Norte, Nordeste não sei, provavelmente também. Então me lembrei do Zuki quando ela cantou essa música num show que ela fez de lançamento do CD, O Futuro é Mais Bonito, que é um CD maravilhoso, recomendo. Inclusive tem uma música, o Canto de Aruanda, por exemplo, que é uma música cinematográfica, você vê aquelas cenas que eu curti muito mais no CD do que no ao vivo, porque no ao vivo a questão religiosa está muito forte, no CD ela está mais suave, mais universal. Enfim, mas é outra conversa. Então eu quero frisar aqui nessa gravação, aí veio essa gravação mais recente, que foi uma gravação arrebatadora, onde você pode perceber, não só pela interpretação, mas porque ela fez questão de explorar a sensualidade em canto, em imagem, etc. E aí a guitarra não está presente. No entanto, esse rapaz aqui, que eu acho que é o esposo dela, Edu Sarginardi, ele colocou um jazz. Então ela acabou fazendo, sem perceber, o Zoukijazístico. Que eu fui dar uma pesquisada no Google, não tem Zoukijaz. Tem uma faixa chamada Karimbó com jazz e tal, mas também não chega nem aos pés disso aí. Então eu estou oficializando aqui no canal o Zoukijazístico, criado pela Anaceto e companhia. Então o que eu gostaria de dizer para o YouTube é isso. Vocês não oficializam novidades, sabe? Quem é que está na liderança de vocês aí? Aí fica muito reflexo de uma vibe só. Quando eu citei o Zé Henrique como uma questão de referência ao fascínio do pop, então você imagina uma pessoa que gosta do pop liderando o mecanismo de rede social e forjando uma nova tendência, que pode ser boa e se tornar ruim pela forma forjada. Como o próprio Nelson Mota falou, eu não suportaria de ouvir só a bossa nova no rádio. Nem eu. Nem eu. Isso aí iria tirar todo o brilho da bossa nova. Como eu fiz um projeto para a Sun Livre na época e tive medo de que a Sun Livre lançasse. Falei com ela e tive medo para não fazer da bossa nova uma nova pisadinha do mercado pela questão comercial girar esse distúrbio. 30 mil podcasts, entendeu? Então, ah, porque agora a música... Eu vi o Nilson Neto entrevistando a filha do Faustão. Eu entendi o que ele falou quando ele falou da carência da nova MPB. Para ela, não. Para ela, não. Por conta dessa coisa cassínica e tal. E talvez, talvez ela conheça algumas coisas, né? Tem um disco maravilhoso do Antônio Carlos Tatal, que é um disco que está fora dessa mesmice da chamada nova MPB cassínica, né? Que é um disco de bossa nova, diferenciado. Lançado pela Joia Moderna, daquele rapaz que eu esqueci o nome, Zé Pedro. Nem ele frisou esse disco, tá? E é um disco que fica escondido. E essas playlists que eu fui cavar na época em 2018, por isso que você só vai ver lançamento até 2018 no máximo, foi exatamente por eu não aguentar mais esse tédio da MPB na época em 2018, bateu o recorde do tédio na MPB. Então, eu entendo o que o Nilson Neto quis dizer para a filha do Faustão, porque nós somos de um tempo assim, MPB. Quer dizer, eu nem sou desse tempo, mas é porque uma música temporal também fica essa coisa de invadir o tempo da gente, etc. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que a MPB vai tirar o sexto a Paulina Viola. Não é essa coisa, sabe, travada, que fica por conta de uma liderança, talvez de jovens, que estão saindo das fraldas, e por conta desse mundo adulto se curvar o jovem, sabe? Não, porque agora todo mundo quer ser moderno, né? Aí eu fiz uma poesia meio Juca Chaves por conta da Olga, que é a personagem da Manu Gavassi. Então, é um encontro de Juca Chaves com Olga, que fala desse distúrbio de todo mundo querer ser moderno, sem ver que hoje, quando eu falo na música, na versão que eu fiz para a Amy Winehouse, lembro as amizades e descubro não estar velho, porque neuras da idade são truques sem mistério. Então, quer dizer, a fase adulta é a juventude inteira, como o Tom Zé dizia. Eu sofro de juventude, essa coisa maldita, porque quando está quase pronta, desmorona esse filho. É que ele não sabe o seguinte, quando você é adulto, você é jovem por inteiro. Só que aí, adulto é ser trouxa de verdade, como diz na poesia, que aí você vê aquelas notícias da política, ah, mas eu votei, eu cumpri meu dever cível. Aí você é treinado para ser trouxa. E quando um jovem chega cheio de disposição, o adulto para dizer que é inteligente, esse aí não sabe o que é sofrer. Quem sabe o que é sofrer, é que sabe o que é viver. Ai, meu Deus, que coisa. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês aí dos 40, dos 50, onde eu não cheguei, mas estou pertinho lá para os 40, estou em contagem depressiva, digamos assim, depressiva pelo ritmo, mas nunca estive tão bem como agora, no sentido do jogo. Eu quero dizer o seguinte, que assim como antigamente, as mulheres de 40 eram consideradas velhas, hoje você vê aí a mulherada rebentando, entendeu? Eu quero dizer que esse prorrogar vitalício da ciência faz com que vocês que estão aí se rendendo para os jovens só para serem modernos, sejam trouxas, sabe? Sejam inválidos, e não vivam essa vitalidade constante e contínua do presente. Sejam ativos, porque o jovem precisa de referência. O jovem está saindo da adolescência e tentando ser adulto. Quando a gente é criança, o que a gente quer? A gente quer ser adulto, a gente quer ser jovem. E quando a gente quer ser jovem, a gente é metido a adulto para dizer que é esperto. E agora os adultos estão metidos a jovens e ficam otarizados para dizerem que são modernos. E aí por isso que a MPB fica, sabe, travada, porque talvez seja gente que nem está saindo das fraldas que guia as redes sociais lá e grupo do colegial e fica nessa mesmice da bossa nova do tédio. Que é o que se viveu, foi a bossa nova do tédio. Por quê? Que eu digo que se viveu. Nunca a MPB esteve tão luxuosamente popular. Luxuosamente popular através do João Donato, que foi um disco lançado em 2017, mas a plataforma botou como 2023. João Donato com o filho dele, que ficou um disco mais radiofônico de todos os tempos, do João Donato, tá? Mais pop de todos os tempos. Teve aí, finalmente, infelizmente, a banda, o grupo... Esqueci o nome desse trio, cara. Peraí, deixa eu pausar pra lembrar. Grupo Mellin. Mellin que fez um disco de jazz, um tributo de Javan maravilhoso. Entendeu? Teve o Rubel, que felizmente resgatou a MPB mostrando o que é a MPB, passando por Tom Jobim, passando por Lulo Santos, passando por Tati Quebra Barraco. Tudo isso tá no disco dele. Então a rádio MPB voltou através desse disco do Rubel. Entendeu? Então eu sou muito otimista, porque a música, a boa música, ela sempre esteve na fase do Agoniza, mas não morre, se você observar. Na década de 70, era a música internacional que tinha tomado conta do mercado. Na década de 80, você ouvia Chico e Edu Lopo falando que a música deles iriam morrer a qualquer momento que o rock tinha tomado conta. Então sempre teve essa coisa do Agoniza, mas não morre. Na década de 90, teve o negócio do Axé e tal, mas a MPB sempre viva. Veio o Chico César, veio o Zé Cabaleiro, mas é a galera, eu acho. Agora 2018, vou falar pra você, bateu o recorde do tédio. Mas felizmente, a gente respirou de novo. Por isso que nasceu Qual é o Single. E aquele negócio que eu coloco ali, top A, top B, que eu vou botar essa playlist aí de novo, que era o que eu tinha oferecido a Trattori. Coloque uma playlist, o melhor da MPB e mais de A a Z. Quando você digita lá, você tá top A, top B, top C. Só Elite. Entendeu? Só Elite. Só o melhor da MPB. O melhor de um disco, que tiver o melhor de 10 fases. bota ali. E aí, quando vai trocar a pontuação de final de ano na rede social, não é um tentando levantar um outro. É um aplaudindo o outro. Falei um aplaudindo o outro? Por favor, se vocês gostam de boa música, escute essa música que ficou do cacete. Tá? Que eu trabalhei, ralei e consegui. Que foi essa parceria que eu fiz com a Vitória Almeida. Tá? Que tem Marcelo D2 ali no meio. Ali você pode ouvir Arnaldo Antunes, Pedro Luiz e Marcelo D2. É música independente mesmo, mas de qualidade. Porque, quando eu falo dessa questão da patota e do forjar, o Tom Zé, por exemplo, ele só estourou lá no exterior, porque teve um visionário que bancou tudo. E fez uma coletânea The Best Of Tom Zé. Só que o The Best Of Tom Zé, que o David Byrne fez, foi na visão dele. Ele viu o que era The Best Of. Não era, talvez seja a primeira coletânea lançada no mundo, de um The Best Of não consagrado em lugar nenhum. Então, ele fez a coletânea The Best Of, ele colocou clipe, ele bancou, porque ele viu um gênio. E é isso que falta, as pessoas de visão do mercado bancarem. Entendeu? E falaram, nós vamos colocar essa música aqui. O Miguel, por exemplo, bateu o pé, colocou a música Sábado, José Augusto. Ninguém estava, né, abraçando de imediato. Colocou, afirmou, hoje, até hoje. A música Sábado é o maior hit do José Augusto. A música Primavera, que foi o maior hit do Tim Maia, o Arnaldo Sacomani teve que insistir na rádio para a música tocar. E essa era a terceira tentativa do Tim Maia. Tim Maia não começou começando, não. Ele insistiu e a música tocou. Porque o povo aí que está abraçando, muitas vezes nem sabe o que quer. O que é natural. Se eu for uma parada, você não gosta da primeira, mas depois você ouve outra vez. E não é que essa música é boa. Então, o que falta é isso. Poder na mão dos visionários. Não é ficar no poder dos jovens que estão saindo das fraldas aí, que nem sabem o que eles estão querendo, entendeu? Só por conta do mundo ter se alojado inteiro no celular e está todo mundo arranhando as calças. É isso. Vocês são jovens. Eu vi lá o Miguel. O Miguel está jovem pra cacete, entendeu? Aí fica o Alexandre e o Flore 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 abraçar também aquilo que a gente quer. Ter personalidade, bater o pé, eu gosto disso. Agora, a galera, está todo mundo querendo ser moderno. Querendo ser moderno e sombra daqueles que nem sabem o que querem ainda. Porque a frase mais comum que você ouve é aquela. Ah, quando eu era jovem eu fiz muita porcaria, fiz muita besteira. E é isso aí. Agora, finalmente, tentar fazer uma montagem que agora. chimbinha. Uou! Tentaram me reduzir a letrista? É isso aí que deu. Querem me reduzir a letrista?